Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos continuar, né, nossa jogatina, nossa empreitada em Assassin's Creed Odyssey. A semana tá acabando e eu ainda não fiz, galera, a missão semanal, né, o evento dessa semana. Então, pra isso, estamos aqui hoje, rapidinho, antes que chegue terça-feira, né, e o salão do Sargon, a tenda do Sargon, mude seus itens e o game mude seu evento também. Bem, já deixa o seu like pra dar aquela baita força e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo! Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá os vídeos, se você gostar, se inscreva! É um prazer que você esteja aqui também! Bora lá? Então vamos que vamos! Aqui a gente já tá em Fócida, né, na região que vocês estão cansados de ver. E a tenda do Sargon tá logo ali! Ou o oico dos Olímpicos, pros mais íntimos! E a gente vai lá ver o que ele tem de bom essa semana, porque eu ainda não vi, galera, ainda não vi! Kalil vacilão! Olha ele aí! Opa! Cara, tem muita coisa boa! Ó, temos aí, no caso eu tô gravando no domingo, né, temos mais um dia e algumas horas aí pra vocês resgatar. Então nós temos aqui, ó, a daga de garra, que é a daga lendária do traje da Atena, velho! Que legal! Que legal! Mal saiu o traje e eles já colocaram aqui, então vale muito a pena correr buscar, pessoal, por 100 oricalcos. Depois temos as braçadeiras da valentia, que é do leão, é do leão, né, leão de Nemeia, o traje de leão de Nemeia. Voltou! O elmo do Minotauro, cara, voltou! A galera provavelmente pediu e o Ubisoft colocou de novo. Eu já tenho, né, esses três itens, então não vou pegar. E temos aqui também, pra quem gosta aí de assassinato, o capuz de rastreador. Dá pra tentar a sorte no presente Olímpico, mas... não vou. Bora, foco na missão. Então, como de costume, vocês estão ligados que nós temos aqui o quadro de mensagens e é aqui que a gente vai pegar a missão, né, dessa semana. Recompensa por mercenário. Tá aqui. Aria... Ah, o quê? Ariathati. O vencedor matou três pedintes na cidade. Tá, beleza. Vamos matar esse cara que tá matando pedintes na cidade. Bora dar uma olhada aqui nas missões. Vamos escolher ela, né? Recompensas e contratos. Cadê? Cadê aqui? Então, se a gente for lá em mercenários agora, a gente já vai achar esse camarada aí, velho. Onde tá? Aqui. Volta, volta. Aqui. Arithati. O vencedor. Tá aí. A cara do cidadão. Beleza. Vamos marcar o danado. E aí, olhar no mapa, né, onde tá o cara, velho. Tá aqui. Ó, tá longe dessa vez. Mas, beleza. A gente tem como chegar lá rapidinho, pela viagem rápida. Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Chegamos aqui. Olha ali. O cara tá ali embaixo, velho. Bora lá. Pronto. Vem cá, carinha. Não, 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 não. Ó, tá bem de boa, galera. Tá bem de boa. É, cara. Isso é fogo. Morreu. Morreu, cara. Morreu. Tá bem fácil. Executar. Beleza. Ariath... Estranho esse nome. Já descansou em paz, velho. Já era. E aí fizemos a missão dessa semana. Bora lá ver o que ele dropou, né? Eu acho que foi uma peça de roupa, né, mano? Do traje. Vamos lá, inventário. É isso mesmo. Cinto de força de Ariathassi. Tá aí. 18% de dano de guerreiro. 14% de vida. 42% de armadura total. Beleza, galera. Terminamos a missão da semana. Não se esqueça de ir lá, dar uma espiada que ainda dá tempo. Dá tempo de você poder alcançar, né, pegar, né, na verdade, por oricalco. Aquelas peças bacaníssimas que estão lá disponíveis, beleza? Galera, não se esqueçam que tem vídeo saindo já no canal de Devil May Cry 5. E a receptividade tá bem baixa, pessoal. Ninguém tá assistindo. Dá até um desânimo pra falar a verdade. Mas independente de vocês estarem gostando ou não, eu vou continuar trazendo porque eu gosto muito do game. E eu gostaria da colaboração de vocês também, se possível. Passar lá só pra deixar seu like, sua visualização, seu comentário. Isso ajuda bastante, galera. Muito obrigado desde já. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!